Salve galera do canal, estamos aqui com a continuação desse jogaço de Filipinho e Ratinho de São Paulo Aqui no Jury Snooker Bar em Moema, São Paulo Hoje é dia 27, é isso? Hoje é dia 27 do 10 de 2018, gente, a continuação desse jogo 50 na lapada É, colou a branca, né, mas ainda É, esse ratinho é um inferno, hein moço, olha Se eu não aperto logo gravar aqui, eu perco essa tacada aqui já Porque já acabou, nem se mexeu, Filipinho Ixi, o Filipinho pegou mal nessa defesa também A branca parou no meio da mesa, a vermelha também Pode passar, porque não tem jeito, é passagem, né Ixi, maria E se você ficou treinando essa bola ontem de tiro lá, né Vamos ver se parou torto pro Filipinho descolar aqui Vai matar que vai tentar descolar aquela vermelha lá A tabela tá viva, se ela tivesse um pouquinho mais, eu ia descolar Ih, a bola foi pra boca, hein Ela tá na boca, depende do ângulo que a branca tá, né Se tivesse por trás aqui, dá pra matar tranquilo a bola, né Agora de longe, ela tem que pegar muito bem Nossa Senhora Você pensa que o ratinho usa óculos, você pensa que ele não enxerga Ele enxerga mais que a gente, viu É, essa saída é boa, hein Isso é com miraleja Tá pegando bem essas de tiro o ratinho É, mas é muito forte na defesa E eu falo pra você, se ele mata essa bola, ele prepara a bola Mas como ele errou, acabou vindo por trás O ratinho tentou matar essa bola no telefone, viu Pegou mal Vamos ver se o Filipinho dá conta de descolar essa vermelha colada aqui na tabela, né Tem que parar torta lá, se parar de reta não presta Ficou uma bola ruim até pra defender, ficou A bola bom que tivesse ficado torta, né A defesa foi boa Eu digo que ficou ruim defender, é pelo seguinte, né Porque ele foi Ó lá, o ratinho falou que vai matar essa bola Corte no fundo Passou perto mesmo, viu Que caiu duro Meu Deus do céu Ah, bom A gente achou que ele ia matar aqui, mas ele enganou a gente Passou O Filipinho pegou mal nessa bola, que deu sorte Caiu lá na outra coisa, pegou no meio da tabela Mas tem uma coisa, gente O Filipinho tá jogando com o taco que não é dele Exatamente, meu pai sempre falava isso Quem joga com força joga duas vezes Isso é verdade Dá uma chance pro ratinho, às vezes pode ser fatal, viu Gente, o ratinho, ele vai sempre tentando despregar O ratinho vai sempre tentando usar as graxas pra descolar Vai dar uma puxada nessa pra tentar descolar lá Deixa eu ver Ah não, o ângulo ficou quase de reto Tá pensando aqui se ele força pra descolar Ou se ele joga preparando o corte de meio Olha lá Pegou efeito até demais, olha lá É, quatro tabelas lá no meio da tabela Essa foi com perfeição Faltou colar a branca aqui pra dar um espeto maior Só que o Filipinho acabou dando sorte Deu um repique lá e continuou colando É galera, daqui a pouco eu vou ter que parar Vou ter que parar não, eles vão ter que parar esse jogo Por causa que vai dar início ao torneio Essa bola ficou forte pro Filipinho Vou até filmar de frente pra você ver o ângulo aqui Essa daqui dá pro Filipinho cortar tranquilo no meio Porque a branca vem colar aqui na tabela Nossa, o meu Filipinho pegou mal Porque acabou matando com duas Seu Filipinho gosta de um forró também Mata até na sanfona E aí E aí E aí Vai lá Que bola O Ratinho pegou Você pega de lado nessa vermelha E ele para aqui na boca É galera Lá o pessoal já tá fazendo sorteio pro O torneio Então daqui a pouco vão precisar dessa mesa aqui também Olha lá Que o Ratinho queria que ele ficasse aberto Pra ele poder cortar e puxar a branca O Ratinho não acertou a sanfona Errou o corte de meio Vamos ver essa daqui Vixe Maria O Ratinho pegou bem na bola O Ratinho pegou bem na bola É gente tem bastante erro Bastante erro essa partida aqui Bastante erro não né Tem erro que eles não costumam errar Errar corte Errar ele Agora não tem jeito Essa Tiveram bastante chance Os dois tiveram bastante chance na partida Mas não deram o ponto Rapaz que sorte que deu Ratinho Agora acho que não Boa bola do Filipinho Deixou as três abertas Qualquer deslize As bolas estão todas abertas É o Ratinho que está pensando em ir matando no meio Mas a piriga ele está branca no fundo Nossa senhora Se a branca para descolada ele vai despregando Agora já ficou mais difícil Mas ele vai do mesmo jeito Vai levantando a bunda do taco Isso aí já dificulta É mais defesa né Como tinha uma bola colada O Ratinho jogou Mais tranquilo né Mesmo se ele errar Pode ser que não sobe nada Vamos voltar para cá Sorte do Ratinho que ele não descolou a vermelha Ele foi matando aqui Empurrando a outra vermelha na boca O Ratinho que ele não descolou a vermelha Deixou boa para o Ratinho tentar descolar ali O Ratinho também está indo nas bolas para descolar tudo Ele está levando sorte Ele não está descolando Ele não está sobrando a bola Nem nada Hummm Bola chupou ali Tá bom? Do torneio do seu jogo você vem né Quando é do seu jogo você vem né Bolinho Isso aí ainda não foi bom não Deixou o Felipinho dar o tiro É mas eles começaram a falhar bastante Eu não sei não Aí acho que o Felipinho O Matinho vai jogar matando aquela vermelha lá longe aqui Para vir na cara dessa aqui E vai forçar o efeito para vir com três tabelas Não me enganei Não me enganei Deu a impressão que ele estava pondo o efeito Por favor 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 Para quem não é canhoto aqui tem que esticar o corpo todo É vai de canhoto mesmo Ixi Essa ficou de graça para o Felipinho Quis tirar uma fina muito lambendo a bola Acabou desviando um pouquinho a branca Ah que ficou boa no telefone dessa aqui Acho que ficou certinho Olha lá O lance era vir preparar essa Vamos ver É ficou razoável Mas de qualquer forma Para ele matar Ele tem que girar a branca de novo Para preparar Que bola do ratinho Forçou o bico Não tem aquele desviozinho do pano novo Não tem aquele desviozinho do pano novo Até ela joga no bico É O ratinho fez uma linda jogada Mas não deu conta de matar a bola Você está com o vídeo? Estou Espera um pouquinho só Eu vou colocar no YouTube Você vai estar falando ao vivo no YouTube? Não Estou gravando e vou por depois Não está ao vivo Chegou o pardal de Curitiba Chegou o Ramon também O torneio está para começar Esse ratinho é um tarado Ele já foi cortando Empurrando a vermelha aqui E agora vai para descolar aquela outra vermelha A ratinha foi matando Vamos pedir as mesas para começar o torneio Então esse jogo vai ter que Vai ter que parar já Mas gente Esse jogo promete ter continuação Depois do torneio O que tiver Nós estamos filmando Vai dar tempo de jogar mais um Cobar já pediu Galera Eu acho que esse daqui vai ser a última partida Já estão chamando os jogos do torneio Mas mais tarde esse jogo vai continuar Capaz de até aumentar o preço Nessa pauleira que está o jogo aqui Eu sou mais você também Galera Essa daqui já Se não me engano é a terceira série Que eu estou postando para vocês Vai deixando o like Para o vídeo da visualização É um jogaço Deixa o seu like Se inscreve no canal Galera Uma dica para vocês Acesse as playlists do canal Fica muito mais fácil Muito mais tranquilo Muito mais fácil Muito mais tranquilo De você achar os conteúdos No canal O Ratinho está olhando Para ver se ele consegue Mas está fora de ângulo Essa bola Para o telefone Vamos ver se ele consegue Estou até na boca Nossa, a bola passou por trás da vermelha É mais difícil passar por trás Ali do que Deu sorte o Filipinho agora Ele jogou com efeito para frente Na branca Para pegar a tabela Colar lá Mas acabou pegando no bico Ai, rapaz O Ratinho foi para isso mesmo O que é isso? Gente Estão chamando o torneio Agora eu vou encerrar aqui Mais tarde Continuando esse jogo Eu volto para vocês Obrigado Obrigado Obrigado